Salve, salve, esse é o canal oficial de cortes do Podmestre. Ative o sininho, se inscreva e deixa aquele like. Tamo junto e bom vídeo. Ah, quero ver, agora eu quero ouvir. Foi engraçado, eu tinha um amigo meu, tá ligado? Até quando nós éramos, repá, aí eu deixei a porta aberta, vou deixar aberta. Fique à vontade, mano, tá suave. Deixa eu beber mais então. Bota mais aí. Aí, peraí, pegou. Aí, mano. Ó, se tiver alguma coisa aqui errada, você corta, viu? Tá suave. Tô zoando, mano. Aí, pronto, foi assim. Aí tava eu e meu amigo, tá ligado? Nós tava sozinhos. Então, era a vida, né? Aí, a Maria, nunca pegou uma bichinha e parra. Ah, mas, parra, bichinha e tudo aí. Aí eu fui, passou o tempo. Nós só tínhamos 20 contos. Só darra pra uma, pra outra, tá ligado? Aí, pior que parra. Passou o tempo. Fui, eu ia ir. Tinha duas minas lá. Só que, na hora que nós fomos encontrar as minas, foi a pé, né? Que nós é vida louca. Nós foi a pé. Aí, quando chegou lá, nas minas, ele acelerou os passos e pegou a menina. Logo assim, pá. E eu... E por que que ele acelerou? Certeza que é porque a menina era... Tava favorecendo. Na hora, eu... Cheguei, eu digo, já acho. Olha que essa daqui. E aí... Pô, essa, mas tá sacanagem, né? Tá. Aí, fui. Pera, bichinha, ramo que ramo. E foi, pegou a menina. E eu nunca tinha pegado a menina assim, treinada e tudo. Só beijado e fui. Só que nós tava sozinho. E eu, sem saber o que fazer, peguei o celular e fui jogar o rolo da cobrinha, tá ligado? Eu fiquei aqui, ó, na frente da menina. Tá. E a menina olhando pra mim, assim, que o cara, tudo bom, tudo e tudo. E não sei o que, eu digo, massa. Não sei o que, eu vou pegar tudo, tá achando que é só assim, hein? Eu dei na minha mente, é... Aí ela começou a me acariciar, dar um bichinho. Ela viu que eu tava só no jogo, né? E eu aqui, ó. E eu vi, Jão. Passou o tempo e eu tava... Ela desceu. Fui pra barriga, eu digo, exi. Oxi, oxi, louca. Eu nunca senti isso, não. Eita, miséria. Aí. Ela desceu mais, eu digo, eita, porra. Quando ela chegou lá, ela foi mandar a rima. Foi mandar a rima. Foi. O microfone tava ligado. Passa aí, Gui, pra eu passar isso, né? Ela mandou a rima, aí eu me iludi, né? Eu digo, eita. É bom. Não tá ligado? Que, exi, miséria. Ela só rimando lá, multisilábica, né? Não, ela tava só nos clichês, ó. Ela tava nos clichês. Tava no suporte? É, era só suporte. Aí eu, é bom, tá ligado? Aí eu, o bichão. Eu digo, exi. Eita, soltei aqui o jogo da Copena de Guerreiro agora. Caramba. Vai vir a ponte. Aí ela pegou-te uma pergunta. Tá com a camisinha? Não, camisinha. Aí o camisinha, camisinha. Eita, meu amigo falando sobre camisinha. Peraí, vamos já, tá ligado? Sai do meio do bagulho e sai correndo. Pomba pra fora. Aí foi. Aí cheguei lá. Aí eu disse, ei, mano. A camisinha, a minha. Que tava com ele, né? Ele se assustou comigo, né? Ele pegou a camisinha, entendeu? Aí eu vi o saque, né? Aí eu corri. Aí eu corri com o saque. Aí eu parei no meio do camisinha. Porra, saque. Que de acha isso aí? Nunca tinha visto, tá ligado? Não pagava camisinha. Só via as propagandas. Eu vou lá. Entrei. Fui lá na mina. A mina tava lá, olhando pra mim com a cara. Digo, por que tu saiu, tá ligado? Fazendo assim, ó. Você quer ajuda? Tava isso aí, né? Eu sei fazer, mano. Não, e eu... Tá. Aí eu... Abri o bagulho na canação, né? Eu fiz de jeito. Aí o bagulho, ela... Você quer ajuda, Charles? Tá, não. É o quê? Eu... Peraí, eu vou te alçar. Eu saio correndo de novo no menino. Eu cheguei, mano. Ele, o que foi? Cabe não, velho. Eu sei que é pequeno, né? De jeito não, tá ligado? Eu tirei outra logo. Ah, desgraça. Aí eu peguei. Aí ele olhou e disse... Ó, filha da puta, tá me atrapalhando, desgraça. Sou filho de rapaz aí. Começou a me escurrar o bagulho. Eu me dá outra aí, mancha. Tome. Aí deu o saquinho. Ah, sei como é. Tá. Ah, tirei ali. Não dá, macho. Aí ele... O quê, filha da puta? Eu... Olha o tamanho dessa porra, viado. É só um redondo, macho. Não é teu cu, não, desgraça. Não tem jeito. Aí ele... Tu só bota aqui, estica. Eu disse, bota aqui. Ele já tomou de teu cu, tá ligado? Cara maldoso, tá ligado? Eu levei, mano. E eu fui. Aí recuperou. Ressuscitou o Delkendet, tá ligado? Tá, recuperou. Aí ela... Você quer ajuda? Não quer não. Eu sei como é. Ninguém me toca, tá ligado? É, é, é. Deixa eu ajudar, eu. Na hora eu cedi. Aí botou direitinho, pá. Legal. E aí? Aí botou. Aí eu fui. One, two, three, four, five, six. Antes de chegar no 10, eu já tava querendo, né? Aí eu... Tá, 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 tá. Aí quando chegou ali, entre os 10, por aí... Foi. Tá filmando, né? É. Aquela bichinha, né? Tchau, 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 tchau. Foi. Ela aqui na minha frente, eu fiz. Fiz isso, né? Eita. Aí nem foi ele, né? A minha reacompanha não, aí eu. Ligou o chuveiro. Lavei aqui. E aí? O que? Fala no mic. E aí? O que? Bora levantar aí. Tem que falar no mic, galera. A menina disse, e aí? O que? Aí eu peguei e só disse. Caralho. Tá bom, Ju? Nossa, eu amei, tá ligado? E ela olhou pra minha cara assim, ó. Aí eu... Olhando pra ela, né? Eu digo, o que essa menina quer? Ela queria que o cú, tem um aço, tá ligado? E eu... Porra, 10 é muito. A minha mente é assim, ó. Trabalho feito, né? Eu... Missão comprida, tá ligado? Eu fiquei, eu... Jogador, tá ligado? Missão comprida. Aí! O resto da vida eu fui queimado. Não dura 5 segundos e o menino... Terminou o pacote, deixou sozinho, tá ligado? Bixa real. Mal agradecido, tá ligado? Eu fui lá, fiz o nome. Porra, 10 tá subado. Oxi! 10 segundos tá subado. Tchá, 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 tchá. Se foi... É uma máquina esse moleque. Pra mim é 5, pô. Foi 1, 2, 3, 4, 5. Não tá! Eu digo, vai e continua, brother. Tu vai entrar no quartet de fotógrafo. Vai arrumar, mano. Manda uma punch nela, tá ligado? Próximo filme contra Thanos é tu que tá lá, tá ligado? É assim, ó. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá. Arregaçou, parço. O povo desumilde, né, mano? Porra. É uma pomba, né?